O projeto-lei que penaliza a negação do genocídio arménio e quem na Assembleia Nacional Francesa o aprovou receberam duras críticas do primeiro-ministro turco. Numa reunião com a bancada parlamentar do seu partido, o AKP, Recep Tayyip Erdogan respondeu à letra à aprovação senatorial da referida lei na segunda-feira à noite. O voto e o projeto-lei no Senado francês é abertamente discriminatório e racista e também um massacre à liberdade de pensamento e um esforço para ganhar votos com a cartada da turcofobia. Para entrar em vigor, a lei ainda vai ser analisada pelo Conselho Constitucional e depois promulgada pelo Presidente da República, Nicolas Sarkozy. A Turquia vai responder de acordo. Vamos anunciar as nossas medidas em função do evoluir dos eventos e partilhar o nosso plano de ação com a opinião pública. Acreditamos que os nossos amigos franceses e o povo francês serão mais sensíveis em relação à crescente discriminação e deixe o Sarkozy e os seus partidários à apreciação do povo francês. Represalias passo a passo, a Turquia, um importante parceiro comercial com a França, pode mandar regressar definitivamente o seu embaixador e cancelar projetos conjuntos. Obrigado. 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 Obrigado.